Porque eu gosto de tantos personagens, qual que eu jogo e tal E aí eu até comentei sobre isso, cara O ideal é você ter um personagem E caso você precise de mais um Seja porque você vai precisar De uma ferramenta, ah eu preciso de um launcher 15 Eu preciso de um WS, eu preciso de um launcher 14 Entendeu? Esse personagem X tem essa ferramenta e por isso eu vou pegar ele Mas o ideal é você jogar com um E aí uma pessoa foi e me retaliou falando assim Ah, tu tá falando isso, Pato, mas tu joga com 20 personagens E minha resposta é bem simples Eu não compito, gente, tá? Eu não participo de campeonato Sabe? Eu jogo na salinha Só tá brincando, é, só tá brincando, João E aí eu jogo mesmo com 500 personagens Vocês que estão competindo aí, que estão jogando aí Valendo dinheiro muitas vezes aí Tem que levar pra esse lado mais profissional mesmo da coisa O CN Junior colabora Cancelou, cancelou Cancelou o hit Provavelmente ele viu que o Luiz esquivou ali Ele tentou cancelar pra se salvar Mas aí ele fica menos 28, né? É, fica a questão É, melhor arriscar Pra ver se o amigo vai realmente dar um sidestep Do que... Do que você cancelar e ficar menos 28 na cara do oponente, né? Complicado Isso é verdade Eu melhorei quando foquei só em um No máximo dois É, no máximo dois E é no caso de você precisar, assim De ser um matchup, né? Tipo, sabe que a matchup é ruim? E... É, e olhe lá, tá? E olhe lá Porque o matchup você resolve com medo também Então... É... É complicado Aconteceu comigo no campeonato Não sei... Não, tu... Tu tava jogando Marvel na época na Tekken 6 Que eu joguei com... Com... Com o MM Eu tava jogando na Tekken 6 Eu tava jogando na Tekken 6 Eu tava como? Não, eu botava o lastre Que tava papelão pra caralho E aí eu... Eu perdi Eu... Porra... Ficou fácil Botei o Dink É que porra... Joga desde sempre Aí foi... Aí ele... Mano... Que Dink é esse? Como é que tu ainda consegue ganhar? Esse boneco tá bem zoado E tu consegue ganhar? É o conhecimento, porra É o conhecimento É, pô... É igual o Pitoco na 6 também Jogava de Zafina na Tekken 6 É, Zafina Tipo... Como que joga pro Zafina na Tekken 6? Porra, é horroroso mesmo É uma parada mesmo, né? Tipo... É... É porque você foca mais no seu jogo neutro, né? Você usa as ferramentas do seu personagem e tal E o Metal Maniac um grande abraço pro meu amigo Porra, é? É mesmo, é... Gente, fila demais Pena que o jogo parou, né? Uma pena É... Eu fiquei sabendo que ele tava jogando, brincando aí Mas não tá mais a ver igual antigamente Bom, antigamente o cara perguntava qualquer coisa Pra os caras saber na ponta da língua, né? É, o cara era a enciclopédia do Pé É... Saudades aí Ih... Não... Acho que não Acho que não Acho que não O Lui, ele tem esse caguete de sempre dar uma pausa Pra ver se não tá correndo perigo, né? Tipo, botar o pé na água pra ver se tá gelada Pior, pior que a mim É, isso salva muito ele de situações como essa E acaba elevando mais o nível do jogo dele, na verdade É um caguete positivo pro lado do Lui ali, né? É... Imagina o plot twist que ia ser o Batossai jogando de Roarangue Tem um Batossai aí, mas é falso Tem, é um falso É falso É, fake Nery É, fake Nery É, fake Nery É, pior que nem jogo Pior que é um chart que eu nunca joguei Péssimo Péssimo Eu já brinquei com a pessoa de chama, né? Roarangue nunca Pois é, eu não consegui jogar com ele aqui no set Tipo, no set eu não consegui porque eu não gostei E eu sempre joguei de Steve, né? Também Aí no oito eu odiei o Steve, eu não gostei de... Não que eu odiei, eu gosto de ver o Cauã jogando, por exemplo Mas eu não gosto do personagem no oito Joguei um pouquinho também ali Ah, não, obrigado Não, mas tu joga na sete, pô Na sete não, cinco Cinco tu joga com o Roarangue É, não, eu joguei de Roarangue no cinco É No cinco eu joguei com o Roarangue No set eu achava ele horroroso E eu não joguei com ele no sete É Aí eu foquei mais no Steve, né? E aí no oito eu não jogo nem com o Roarangue nem com o Steve Agora eu jogo de Victor Jogo de... Bom, aí, ó Você quer perturbar os outros, a verdade é essa Minha vida é isso, né? É isso Você quer perturbar os outros Como é que fala? Jogue de Victor Hum... Que casual É O Victor é muito foda Chuputinha Chuputinha Dispersion É Olha o Shane Junior fazendo um combo ali Vai pegando a parede E errou Mas o Louie ficou no chão Acabou pegando um golpe sobressalente ali E cancelou muitas vezes Mas esse golpe aí Apesar de que De ele ser Como é que fala? De ficar disfarçado ali Camuflado no meio da movimentação Ele é um golpe aí 24 se eu não me engano Então dá pra reagir tranquilamente O Louie Nogueira Tem uma boa reação Deu pra ele reagir em alguns golpes do Steve É Pô Diagonal pra frente 3 do Roarangue É apenas mais um Tomou E agora foi pitocado Agora foi pitocado Agora foi pitocado Vai lá no... No amarelinho do round ali Vai sobrançar um dedinho Vai 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 um dedo Um dedinho ali Olha aí cara Exatamente lá E agora ele tá na vantagem Mas como... Todo rolande Todo rolande Todo rolande Ele levanta com 4x4 Porra É Qualquer... Qualquer latino americano Qualquer latino americano WS4 aí Pode ter certeza que vai vir Tá E tem gente que ainda fala que é sorte Porque ele levantou e deu o 4x4 Ele levantou com o chute É Eita Então Ui, aí é brabo Aí não Aí não A não ser que você esteja de Bryan Se você estiver de Bryan Você vai fazer WS3 Mas todo mundo faz... Levanta do chão Aperta no 4 ali Ou 3 Sempre Olha, é o sweep de novo Vai fazer pela terceira vez Deu mole Bruno Guerreiro Bruno Guerreiro Fez o DF2 Saiu pra baixo e 2 ali E o CN Junior foi... Pouco ansioso Acabou tomando o último golpe do Flap Kicks Talvez ele não tenha acreditado Que o Lui Nogueira ia fazer, né? O final do Flap Kicks ali E tá 2x0 pro Lui Nogueira 2x0 o Lui Pô O CN Junior tentou fazer um pra baixo e 2 ali Achou que o Lui ia parar o Flap Kicks ali É isso mesmo É Pô, a banda não comba mais, né? Por isso que eu falo Tá honesto A banda não comba mais Que honesto Tá honesto Pô Eu acho que a... A S2 da... A S2 da... A S2 da Tekken 7 Carai, tava pesado É É assim que todo mundo que não joga com o Jin se sente Não, pô Eu achava que era 15 Ah, 14 Por incrível que pareça Caraca, 14 É É É O jogo dele e do amiguinho agora É, pô Single player ali Começou a jogar ali um... Elden Ring ali O Sam Junior Não sei se Elden Ring é single player na verdade É? Não sei também É? Eu só... Eu só... Eu só... Eu só... Eu só jogo TK em último jogo single player que eu joguei, eu acho que foi Last of Us Eu nunca joguei É Eu acho que o último jogo single player que eu joguei foi Hollow Knight Não, mano... Muito, muito bom Jogão, jogão Joga... Joga Last of Us aí e pega que vale a pena Oi, tomou o Hit Smash ali na parede 1 a 1 Hit Smash, honestissmo, Hit Smsh Muito, muito, muito honesto Só não é honesto Esses esteroides que o Jint é usando Ok vai receber o papai Não, não Tomou AD Tomou AD Tomou Mayan Aí é brabo Tomei tudo no dash block É, não tem muito, é, dois pra frente Dois pra frente bloco no Tekken 8, tá complicado Olha, olha A movimentação do CN Jr CN Jr tá jogando muito, tá? Tá muito legal de ver o CN Jr com esse Din aí, bela movimentação ali E o Din bem movimentado Você fica até com medo de jogar, mas aí Ele fez o Lugueira, né? Pô, você fica, pô Qualquer hora pode vir qualquer coisa, inclusive Um voo da garça, né? É, não, pode é O fogo que, eu acho que porque A banda no combo a mais, o pessoal tá se preocupando menos com ela É, é, cara Mas ainda é um hell sweep É, ainda é um hell sweep Ainda é um golpe que existe Opa, dois pra frente, dois E fez novamente, do Neida Isso não vai funcionar tão facilmente Só que não Só que não, senta lá Tá maluco, pô Tu acredita que eu joguei com o Dinho um pouco no Tekken 8? Tekken 8? É, eu joguei com o Dinho um tempinho até, cara Por isso que eu sei jogar com o Dinho Dia é maneiro, dia é maneiro, pô É Mas eu jogo só o neutro com o Dinho e uso as ferramentas dele, né? Eu não sou nenhum especialista com o Dinho, mas No 7 eu não consegui jogar muito bem com ele Eu não gostei muito do... Pô, no 7 ele tava bom Eu acho que depois da 4 foi o melhor Mas é porque precisa de muito effort, né? Que chama, como é que chama? É, como é que fala? Precisa de muita dedicação pra jogar com o Dinho no Tekken 7 Porque tu tem que saber o que cê tá defendendo, né? Então cê tem que conhecer o boneco que cê tá jogando com o Otro Não, pra mim isso era tranquilo O problema era usar as ferramentas dele mesmo E aí, pô, eu quero jogar com 500 bonecos Vou perder um tempão, horas e horas jogando só com um boneco Porque ele é mó difícil Não, não, não Entendeu? Eu preferi não Mas eu achava legal o estilo dele No 8 ele tá mais fácil Porra, tá bem mais fácil agora Pode ver que tu vê até mais Tu vê até muito mais, né? É, vê bem mais É, vê bem mais Olha o Low Perry, cara Você viu Cara, ali por um milésimo de segundo Deu pra ver, sabe o quê? O Rollback, cara Pra quem não sabe o que é o Rollback Você acabou de presenciar aí na sua tela O CN viu um golpe low Que tem uma sequência high E tomou o segundo high Mesmo assim dando o segundo ponto Pro Nogueira 2 a 1 pro Nogueira Não, 3 a 1 3 a 1, já acabou? Acabou, acabou Acabou!